Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Sou uma mulher feliz porque encontrei o amor da minha vida. Sou uma mulher feliz porque sou desejada e amada todos os dias pelo homem que sempre sonhei. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Gratidão para você que fez todo o ponopono e chegou até o final. Peço que se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Nos comentários, escreva uma palavra de apoio a outras pessoas. Lembre-se, o bem traz o bem. Desejo que este ano seja o melhor ano de sua vida. Faça esta técnica por pelo menos 21 dias.